A Câmara Legislativa do DF reagiu a essas acusações feitas contra a juíza Leila Cury durante a audiência pública. Bastidor para o jornalista Vladimir Porfírio. Boa noite, Porfírio. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todos. Esse caso que atingiu a magistrada Leila Cury com ofensas e graves acusações é um tapa na cara do mundo civilizado. Os autores abusam do direito da liberdade de expressão. Em vez de um debate civilizado sobre os problemas reais do sistema prisional, estes senhores se aproveitaram da ocasião para fazer graves acusações de tortura contra uma juíza. A postura desses dois senhores, cujo nome eu não repito para não dar moral para esse tipo de conduta, também resulta desse repulsivo descontrole nas redes sociais, onde tudo pode sem que exista um freio das nossas autoridades. Eles seriam militantes de uma suposta esquerda. Algo que, diga-se de passagem, não combina com a reconhecida educação de deputados como Fábio Félix, que inclusive é o autor do pedido dessa audiência pública. E, claro, essa nossa crítica não tem nada a ver com questão ideológica. Até porque a reação do poder legislativo do DF também foi imediata, com o deputado Wellington Luiz assinando uma nota de desagravo em defesa da juíza, que é titular da vara de execuções penais. O deputado, que também é policial, ainda determinou uma investigação sobre uma suposta ameaça contra a juíza por um desses agressores, uma dessas redes sociais. Já o deputado distrital, pastor Daniel de Castro, coube a ele pedir uma investigação, junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Olha, caso se confirme tudo isso, isso tem tudo para acabar em cadeia. Até porque já existe um conjunto de providências que serão tomadas depois desse encontro último entre o presidente da Câmara, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Valdir Leôncio, e a desembargadora Leila Cury. Está claro que o Brasil e suas instituições amadureceram ao ponto de saber reagir com vigor contra qualquer atentado ou ameaça que aflija a autonomia e a independência da nossa democracia. da Câmara Leila Cury. A Câmara Leila Cury. A Câmara Leila Cury. A Câmara Leila Cury. A Câmara Leila Cury.